Sabe, reza o cerimonial do Principado da Móquia que a gente passa a uma breve apresentação do nosso palestrante, viu? Avelazo, o pessoal que nos visita aqui pela primeira vez, o Geraldo, outros amigos que eu vejo aqui. Vou fazer essa rápida leitura e passo a palavra para o nosso palestrante da noite. Bruno Covas é casado, pai do Tomás, advogado formado pela USP, economista formado pela PUC de São Paulo. É mestrando em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Bruno teve uma intensa militância partidária, sobretudo na área de juventude. Foi primeiro secretário da juventude do PSDB em dois mandatos, de 1999 a 2003, presidente estadual da nossa juventude em 2003 a 2007 e presidente nacional da juventude do PSDB de 2007 até 2011. Em 2005 a 2006 foi assessor da liderança do governo na Assembleia Legislativa e foi eleito deputado estadual em 2006 com 122.312 votos. Naquele período foi considerado o deputado mais atuante da legislatura pelo movimento Voto Consciente. Então, não é à toa, foi reeleito no último pleito de 2010 com 239.150 votos, sendo o deputado mais votado do Estado de São Paulo. Foi presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e relator do orçamento do Estado de São Paulo, autor de mais de 60 projetos de lei e, dentre eles, está com o PL da responsabilidade administrativa que proíbe que obras e programas parem com o início de um novo governo. E o PL da criação de grandes escolas que contribui para a formação dos núcleos de movimento sustantil em todas as escolas. E o PL da avaliação do ensino público que institui a avaliação dos alunos como método para o pagamento dos bônus por mérito aos professores. Foi autor da lei que tornou obrigatória a realização da virada cultural em todas as regiões do Estado de São Paulo. Foi relator de mais de 180 projetos de lei, como a nota de São Paulista, que diminuiu a carga tributária e devolve tributos diretamente para o cidadão. Aliás, eu não sabia dessa. Muito bom, mas eu agradeço. Sua atuação, presente e combativa em plenário, se destaca tendo comparecido em 100% das sessões em 2008, 2009 e 2010. Desde janeiro de 2011, atendendo ao convite do nosso governador Geraldo Alckmin, Bruno é o secretário de Estado do Meio Ambiente. Hoje, pré-candidato do PSDB à Prefeitura da Castal. Eu tenho a honra de passar a palavra ao meu companheiro, o Bruno Pobras. Obrigado. Obrigado.